David Carrera, Big Snoop Dogg We doing this one for the kids, all love, peace Ja! Rastafari Chegou a hora, este é o tempo Os seus sonhos vão sorrir Seja o pulso, este é o momento E o medo vai ter que sair I'm strong, com a lua E todo mundo pode ver Se sonhares e acreditares Também tu tens esse poder Acredita em ti Como Mohamed Ali Ser assim, fico assim Como Mahatma Gandhi Acredita em ti Como Mandela e Luther King Como Mandela e Luther King I have a dream Tap, tap, tarap, tap, tararap A força está em nós Tap, tap, tarap, tap, tararap Ja! Rastafari Da, 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 da A força está em nós Da, 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 da Ja! Rastafari Ai, ai! Hey, 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 hey S-C-N-O-O-P David Carrera Carera Carera Like, like this Like, like this Like, like this DeVic Davey Carrera A força está em nós Já rasta o ar A força está em nós Já rasta o ar Viver, irmão, tá dançaria em casa A força está em nós A força está em nós